Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 2 versículos 23 a 28 Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam Então os fariseus disseram a Jesus Olha, por que eles fazem dia de sábado que não é permitido? Jesus lhes disse Por acaso nunca leste o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que a Beatária era sumo sacerdote Comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães E acrescentou O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado Portanto o filho do homem é senhor também do sábado Caríssimo irmão, caríssima irmã De vez em quando os meios de comunicação Apresentam uma figura que é verdadeiramente caricatura É a figura da beatice Não o beato ou a beata no sentido da proclamação da santidade de alguém Mas a figura da beatice A religião vivida com gestos, palavras, atitudes Estranhas Esquisitas Que não correspondem à vida Você pode observar direitinho É o que Jesus experimenta Vendo a prática dos fariseus Você pode fazer tudo o que está escrito na lei Mas sem alma E você não é capaz de discernir Como em outra parte ele diz Se o seu animal cai no buraco mesmo no dia de sábado Você não vai puxá-lo E por que eu não vou fazer isso pelas pessoas? Quer dizer que nosso senhor proclama um relaxamento? Não Bom senso Equilíbrio Saber que existe uma hierarquia, uma escala Na qual eu posso De acordo com as circunstâncias Fazer uma coisa naquele dia Que normalmente não estaria previsto Depende do equilíbrio, do bom senso Da maturidade de cada um É a palavra de vida eterna Correio Salão O que é herarquia, uma esplênios Para nós O que é A Sangria O que é sua mãe Que Gloria Per fossiliza Para nós Que daily Para nós Você pode Ou 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 A CIDADE NO BRASIL